Estamos com expectativa boa para amanhã e domingo, no Croscout, abertura do estadual de Croscout. Apesar que tem previsão de chuva, tudinho e tal, é bom que não vai ter poeira. Estamos prontos, só esperando vocês chegarem. A casa é nossa, seja bem-vindo e boa prova a todo mundo. No sábado, dia 13, a Secretaria e a Vistoria vai estar aberta das 9h às 17h. Fez inscrição, vou dar uma olhadinha na motinha, só para ver se está tudo certinho, tranquilo, orientar o piloto. Entendeu? Só para a gente se organizar melhor. Aí, a partir das 13h, treino, até 17h. Então, vamos fazer dois turnos de treino nacional, importada e feminina. E no domingo, inscrição das 7h às 9h. Na 9h15, primeira bateria, a over 50. E assim para frente, no dia 14. A gente para para dar uma alimentada e voltamos, em seguida, com a nacional, com a open, atrilheiro nacional e atrilheiro importada.